Bebo que não me nota, já faz tempo que eu tô na tua Essa mina ela é gata, ela é top Ela mexe com as minhas estruturas Tá de salto, um mega cabelo Esse aqui vai pra um bari de quebra Desce o combo de Siroc e Jack Só dois copos e ela se entrega Mas se ela der bobeira eu vou ter que chegar De mansinho no seu ouvido, bem no sapatinho Eu vou ter que falar assim Seu batom vermelho eu vou tirar Sua boca eu vou beijar Hoje você não escapa Seu batom vermelho eu vou tirar Sua boca eu vou beijar Hoje você não escapa Faz tempo que eu quero te dizer Eu gosto de você Faz valer a pena que eu faço a pena valer Seu batom vermelho eu vou tirar Sua boca eu vou beijar Hoje você não escapa Faz tempo que eu quero te dizer Porque eu gosto de você Faz valer a pena que eu faço a pena valer Baby, por que não me nota? Já faz tempo que eu tô na tua Ela é gata, essa mina, ela é top Ela mexe com as minhas estruturas Tá de salto, mega no cabelo Disse que vai pro baile de quebra Traz um copo de cirioca e Jack Só dois copos e ela se entrega Mas se ela der bobeira eu vou ter que chegar De mansinho no seu ouvido, bem no sapatinho Eu vou ter que falar assim Seu batom vermelho eu vou tirar Sua boca eu vou beijar Hoje você não escapa Seu batom vermelho eu vou tirar Sua boca eu vou beijar Hoje você não escapa Faz tempo que eu quero te dizer Porque eu gosto de você Faz valer a pena que eu faço a pena valer Seu batom vermelho eu vou tirar Sua boca eu vou beijar Hoje você não escapa Faz tempo que eu quero te dizer Porque eu gosto de você Faz valer a pena que eu faço a pena valer Eu sou DJ Hau 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 Eu sou DJ Hau